Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Laís e eu vim contar uma história. A história de hoje é Sinto Muito, da Ciranda Cultural. Vamos ouvir? O urso e o coelho eram os melhores amigos que você pode imaginar. Eles moravam juntos na Casa da Amizade. Eles cozinhavam juntos suas refeições na Cozinha da Amizade. O coelho fazia deliciosos cogumelos fritos, enquanto o urso fazia bolos de mel perfeitos. À noite, eles dormiam no beliche da amizade. O coelho dormia na cama de baixo e o urso dormia na de cima, porque ele era melhor em escaladas. Durante o verão, eles ficavam na Casa da Árvore. O coelho contava histórias para o urso, porque ele fazia isso melhor. O sentimento de ser um bom amigo e ter um bom amigo era maravilhoso. Em uma manhã de verão, o coelho viu uma coisa brilhando e cintilando sobre o sol. Veja! Ele disse. O que é aquilo lá embaixo? O que será? O urso ajudou o coelho a descer em sua cesta e, em seguida, desceu também. Depois, os dois saíram correndo para ver aquela coisa estranha. O urso se aproximou daquilo e ficou observando. Ele nunca havia visto nada igual. Uau! Ele exclamou. É a minha imagem! Veja! Olha que orelhas fofinhas eu tenho! Então, o coelho pôs a coisa brilhante diante de si e disse. Você está brincando, não? Ele falou. É a minha imagem! Olhe! Que lindas as minhas longas orelhas! Você não vê? Você está completamente enganado, falou o urso, segurando a coisa brilhante. Essas orelhas pequenas, arredondadas e fofinhas são de um urso. É a minha imagem! O coelho agarrou, o urso puxou, o coelho empurrou, o urso esticou e... Juntos, eles rasgaram a coisa brilhante em duas partes. Ai, ai, ai! Depois, os dois partiram, cada um com um pequeno pedaço. O coelho estava furioso. Ele caminhou de volta para a casa da amizade e bateu a porta. Depois, ele colou a coisa brilhante na parede. Assim, ele podia ver melhor a sua imagem e, orgulhosamente, dizer. Bonitas, lindas, orelhas compridas. Depois, ele foi para a cama. O que mais ele poderia fazer sozinho na casa da amizade? Enquanto isso, o urso escalou as escadas da casa da árvore, muito bravo, e colocou seu pedaço na parede. Depois, ele sentou-se em uma almofada para admirar sua imagem e suas orelhas arredondadas fofinhas. Então, ele olhou para a casa da amizade. — Posso ficar muito bem sem um amigo — ele resmungou. Logo, chegou a noite, mas o coelho não conseguia dormir. Ele já não estava mais bravo. — Como eu fui tolo — ele suspirou. — Seria tão bom se o urso estivesse comigo agora. Assim, eu poderia contar-lhe uma história incrível. Na casa da árvore, o urso olhava a lua e ele estava também triste e sentia-se sozinho, como o coelho. — O que será que eu posso fazer para o coelho ficar feliz e voltar a ser meu amigo? — ele pensou. Então, o urso teve uma ideia. Ele pegou a sua parte da coisa brilhante e desceu da árvore. Em silêncio, ele saiu em direção à casa da amizade. Mas o coelho também já não estava mais na cama. Ele estava em pé, do lado de fora, segurando o seu pedaço brilhante. Quando viu o urso, o coelho foi ao encontro dele e sussurrou. — Sinto muito. Você pode ficar com a minha parte? — Oh, não! Eu sinto muito! — disse o urso, dando-lhe o seu pedaço. Mas quando os dois se aproximaram e olharam os pedaços da coisa brilhante, o que eles viram? O que será que eles viram, pessoal? Olha lá! — A imagem dos dois juntos é perfeito! — disseram. — O urso e o coelho. Olha que lindo! Os dois juntos. O pedaço brilhante que eles encontraram. Olha lá! E fim! Gostaram da história? Muito bonita, né? Mostra como a amizade é importante para nós. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto